Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus! Com a paz do Senhor! E não escutar, o que adianta ter o corpo e não se movimentar? Que Deus merece! O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter a sua volta com os arcofados e não deixar o lugar. Meu Deus, aleluia! Ó Deus, fiel, aleluia! O meu Deus, se movimentando a sua hora, 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 a sua hora. Pede suas mãos, me envia seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue ter e se esconder. Se ele não quiser aparecer Mas o povo não entende que nenhum silêncio está E está aqui Quando a vida vira Chegou ele aqui A chuva é com o meu irmão A sua volta Que não quer me tirar A sua volta Que não quer me tirar A sua volta E está aqui Quando a vida vira Não tem que ir Quando a vida vira A sua volta Que não reconhecer Peram que conquistar A nossa raça Os céus engordam A terra e o céu E não voar Vão 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 voar O que adianta A terra dos corpos E não enxergar, ter a sua volta com sua honra E não respirar, receber o nome de Deus Porém, o mundo está O meu Deus te convivera ao chão da dor E não respirar, ter a sua volta com sua honra E não publicar, ter a sua volta com sua honra E não respirar, ter a sua volta com sua honra A sua volta, o рубão tem que cair Com drofé das talentirinhas vão se rodar E o seu sistema tem bem confessar Porque eu sou de oferecer o nome de Deus Porém, o céu e ountu igual do ar Amém. 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 Amém.